A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta segunda-feira as ações da campanha Agosto Dourado e da Semana Mundial do Aleitamento Materno. A programação se estende ao longo de todo esse mês de agosto. Assim como as doações de sangue e as de leite materno despencaram neste período de pandemia, os recém-nascidos, no entanto, continuam precisando desse leite para sobreviver. O objetivo do Agosto Dourado é justamente atentar para a importância dessas doações através de ações realizadas pela Secretaria de Saúde. A Semana do Agosto Dourado é uma semana mundial, ela é a nível mundial e a gente dá mais ênfase à importância do aleitamento materno. Por isso que a gente chama Agosto Dourado, porque o dourado significa que é um padrão ouro o aleitamento materno. E a gente vai desenvolver várias ações em Mossoró, a gente está fazendo o primeiro mamaço virtual devido à pandemia. A lactante que deseja participar da campanha pode entrar em contato com a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência e receber orientações de como armazenar corretamente o leite materno e também agendar para que uma equipe da unidade recolha a doação. E para quem possui Instagram, entre os dias 3 e 14 de agosto, será realizado o primeiro mamaço virtual de Mossoró. O objetivo é de estimular as mulheres lactantes e aquelas que já viveram a experiência da amamentação a postarem fotos amamentando no Instagram, marcando a Prefeitura de Mossoró. Mães amamentando para a gente estar mostrando as outras mães e sensibilizando quanto à importância. Você sabe que tem muitas mães que têm prazer em amamentar seu filho e em outras a gente encontra uma dificuldade. Mas é o que a gente pede aos enfermeiros da estratégia de saúde da família. Desde o pré-natal, quando ele começa a primeira consulta, a gente já começa a trabalhar a questão do aleitamento materno. Então, né?